Música Juízes poderão analisar liminares para que haitianos reencontrem parentes no Brasil, decide Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Em julgamento de suspensão de liminar e de sentença, a Corte Especial decidiu permitir que juízes federais de primeira instância voltem a apreciar os pedidos de liminar para autorização de ingresso de haitianos no Brasil, sem a necessidade de visto prévio. A deliberação da Corte diz respeito aos casos em que o pedido de liminar é amparado na necessidade de reunião familiar. A concessão de liminares estava vedada desde o ano passado. De acordo com o processo, grande parte desses pedidos é de pais que migraram para o Brasil e agora querem trazer os filhos que ficaram no Haiti. A União contestou liminares da Justiça Federal em Santa Catarina que permitiram o ingresso de haitianos no país. Isso porque, em muitos casos, o pedido administrativo nem tinha sido feito e a interferência do judiciário no processo causava dificuldades para a administração pública. A União sustentou que não haveria problemas com o sistema de concessão de vistos na Embaixada Brasileira em Porto Príncipe e que o direito à reunião familiar não deve ser concedido em contrariedade às normas de migração vigentes. No julgamento do caso, a Corte Especial do STJ entendeu que os princípios adotados em favor da criança e do adolescente, assim como da família, justificam a permissão para que juízes analisem os pedidos de ingresso no Brasil. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que a restrição genérica, irrestrita e absoluta à análise de liminares, a pretexto de se evitar possível efeito multiplicador das decisões, não tem amparo na Constituição. Para a ministra, é necessário permitir que os juízes examinem cada caso de maneira individualizada. Além disso, o juiz deverá verificar se foram esgotadas as tentativas de resolver o problema administrativamente e determinar a realização de perícia social para apurar se o caso é mesmo de reunião familiar. Legenda Adriana Zanotto